E o outro está vendo aí, que é a alimentação misturada para depois de segurar a onda. E o outro está vendo? 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 Disseram, agora é a versão em berbe. Disseram que se tornou pior, que se tornou pior. Disseram 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 que se tornou pior. Aplausos 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 O Brasil é um dos anos por aí, fazendo esse trabalho. Mas você pode fazer 15 anos? 15 anos. Amém. 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 Amém, amém. 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 É uma mochila. É uma mochila. Tem uma coisa pra te dar, ninguém me chamou, mas você não chegou. Tem uma coisa pra te dar, na sana, É uma mochila É uma mochila Tá bom, ela já tá filmando, tá vendo? Se tu tem medo, é Não, não tenho medo não O que é que eu tiver aí? Se eu tiro, eu tiro de vocês É... O que é que eu tiver aí, Mário? Brama Brama